Primeiro, uma explicação para vocês. O fato de ter transferido do Palácio do Planalto para cá, é porque eu estou vindo da Bahia, onde nós fomos anunciar a retomada da ferrovia leste-oeste da Bahia. E daqui eu vou para Porto Iguaçu, na Argentina, eu não vou nem em casa, e por isso eu não tinha tempo de ir no Palácio, eu resolvi transferir para cá. Eu peço desculpas a vocês pelo transtorno, mas era uma necessidade de tempo, porque daqui mesmo eu parto. Vocês perceberam que eu estou com a calça de uma cor, o paletão de outra, estou sem gravata, não estou com sapato apropriado, mas eu tinha que fazer esse ato aqui com vocês. A segunda coisa, para esclarecimento ainda, é que a companheira que falou pela Força Sindical, ela falou, não pela Força Sindical, ela falou por unanimidade aprovada pelo Fórum Nacional de Mulheres das Centrais Sindicais, para fazer justiça. A terceira coisa é que, na verdade, o Cida, eu não deveria falar, porque eu acho que a imprensa deveria ficar atenta ao discurso que você fez, ao discurso que a Ana Mulder fez e ao discurso que o nosso presidente da UAP fez, porque são os três companheiros, duas companheiras, um companheiro, que apresentaram um projeto de lei, e se eu falar aqui e escorregar uma palavra, a manchete poderá não ser o assunto que nós queremos tratar aqui. Eu só queria dizer, Cida, com você, presente aqui, vem aqui, porque você está aí na foto, que é o seguinte, não existe essa de lei pegar e lei não pegar. Eu, o Brasil, de um senador muito famoso, um homem que inicialmente era da democracia cristã, depois ajudou a fundar o PSDB, foi governador de São Paulo, o senador Franco Montoro, na campanha política que ele fazia nos anos 70 e nos anos 74, ele começava para criticar o governo, dizendo, no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. Então, eu quero apenas fazer um reparo na frase do ex-governador e do saudoso senador Franco Montoro, na verdade, tem governo que faz cumprir a lei e tem governo que não faz cumprir a lei. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei, porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho, e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei. Essa é uma coisa importante. E essa lei, Cida, eu acho que nós ainda vamos ter problema, porque o problema não é lei que pega ou lei que não pega, é que a gente pode ter empresário que cumpra e empresário que não cumpra. E nesse governo, o empresário que não cumpra vai ter que enfrentar a legislação brasileira, vai ter que ventrar a lei. A segunda coisa importante, Cida, é a lei, sabe, a Bolsa Atleta para a mulher que tem um filho. É muito, é muito engraçado a questão da desigualdade. Eu acho que a gente só vai acabar com a desigualdade o dia que o ser humano adquiriu o direito de se indignar. Porque é a nossa indignação que pode colocar preocupação nas pessoas que legislam, que governam, que julgam. Porque, veja, se um atleta machuca um joelho, ele pode ficar até um ano e meio, sabe, afastado do futebol, recebendo salário. E ninguém reclama. Ora, por que que uma mulher que vai ter um filho, ela não pode ficar afastada porque ter um filho é certamente muito mais nobre do que a lesão de um joelho. E essa mulher, essa treta, precisa ser respeitada. E nós, todos nós, precisamos adquirir a capacidade de nos indignarmos. Não é normal a desigualdade nesse país. Não é igualdade que o Getúlio Vargas, em 1943, a aprovar a CLT, ele já colocou o princípio da igualdade salarial, vem se usando de pretexto, de subterfúdio jurídico, de interpretação jurídica, para não cumprir desde 1943. Então, é importante que vocês saibam que, para essa lei ser cumprida, a gente vai ter que jogar muito duro. a internet, vocês podem denunciar, os empresários vão ter que fazer relatório, eles vão ter que se explicar publicamente, eles vão ter que se explicar para os seus clientes que vai comprar uma roupa e vai querer saber se aquela loja está tratando igual. Duro hoje a internet, vocês podem denunciar, os empresários vão ter que fazer relatório, eles vão ter que se explicar publicamente, eles vão ter que se explicar para os seus clientes que vai comprar uma roupa e vai querer saber se aquela loja está tratando igual, se está vendendo um sapato, se está vendendo um carro. Então, nós temos muita responsabilidade. Outra coisa é o projeto de lei da OAB. Parabéns, presidente, porque eu acho que a questão do assédio é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. O dia que todo mundo tiver condições de denunciar a forma de assédio a que as mulheres são submetidas, a gente vai descobrir que a gente está vivendo uma situação de anormalidade. Porque eu não vou dizer outra coisa, mas é falta de vergonha, é falta de respeito, é falta de caráter alguém praticar assédio. Então, essa posição da OAB, de dentro da OAB começar a moralizar, é uma coisa extraordinária. Eu não sei quando acontece, mas eu fico imaginando quantas meninas estagiárias sofrem assédio nos grandes escritórios de advogados desse país. Não sei, não posso dizer porque não sei, mas eu acho que é coisa muito séria nesse país. E por último, companheiros, eu quero dizer para as companheiras das mulheres o seguinte, nós, nós só temos uma coisa a fazer. Eu sempre disse que as conquistas das mulheres e as conquistas dos homens, as conquistas dos negros, as conquistas das pessoas com deficiência, não se dará por obra do governo. Ela se dará na medida em que vocês vão tendo consciência política e vão cobrando e exigindo da sociedade que ela cobre do governo. Se vocês não fizerem isso e é para brigar todo santo dia, a gente vai ter que aprender a fazer as coisas atendendo a sociedade brasileira. A sociedade precisa se manifestar mais, ela precisa falar mais, ela precisa, eu tenho dito, as pessoas não serão, não serão, sabe, nem uma vez azulquinada na vida por cobrar desse governo, por fazer oposição a esse governo, por exigir desse governo. É para isso que a gente foi eleito, para fazer a diferença nesse país e a diferença será feita na medida em que vocês tenham mais consciência, mais vontade de brigar, mais vontade de lutar e depois a gente conversar com os nossos companheiros, deputados e as companheiras deputadas, senadores e senadoras, porque muitas vezes a gente faz muitas críticas, faz muitas críticas à classe política e muitas vezes a gente não cobra o necessário. Quando a gente cobra, muitas vezes a classe política atende, se não 100%, 90%, 80% e eu acho que nesses três assuntos aqui, a classe política mostrou que a gente pode reivindicar, a gente pode brigar porque ela está preparada para atender, até porque seria vergonhoso um deputado se negar ou um senador a votar uma lei como essa. Cida, obrigado, querida, que Deus se dê muita força da parte do governo, da parte do governo você terá todo o apoio. Fique tranquila que as mulheres nunca se sentirão tão apoiadas como elas serão nesse governo. E se eu não estiver te atendendo, você reclama com a Janja, você reclama com a Marina, você reclama com a Guajajara, reclama com as outras ministras que a gente tende a obedecer um beijo, querida, que Deus também foi, força. Eu vou só pedir desculpa que eu vou sair aqui de fininha que nós vamos embarcar outra vez.